Pá, basicamente o Mauro é o baterista dos Amor Electron Pá, e é amigo da Sara E pá, e pronto, e o Mauro é um bom músico É um bom músico e ele agora recentemente vai se lançar numa carreira a solo E isto é o primeiro single dele, salvo o erro, não é Mauro? Portanto, eu queria ver isto O Mauro tem andado a lançar uns teases desta música Há algum tempo e nós temos visto aqui Pá, e queremos ver, e quero ver a cena Quero ver o resultado final da cena dele Portanto, vamos ver O Mauro é grande da baterista Mas é grande da baterista Grande da baterista Portanto, isto faz um bocado ao vosso gosto musical, malta Mas é claro, não é mais tão importante Boa noite Deixei quase tudo por ti Por ti E tu levaste contigo o que quiseste Gosto muito do instrumental Fiquei aqui Leva-me para onde foste Não deixes que o medo se agarre a mim Se soubesse do que sei hoje Partia contigo para não morrer sem ti Sem querer faltas tão prometido Deixaste de estar aqui Está fixe isto Eu só espero que tenhas sentido Que o meu mundo veio de ti Leva-me para onde foste Não deixes que o medo se agarre a mim Se soubesse do que sei hoje Está muito emotional não está Está bem da fixe não é? E o clipe está brutal mesmo Está bem da fixe Leva-me para onde foste Não deixes que o medo se agarre a mim Se soubesse do que sei hoje Se soubesse do que sei hoje Eu partia contigo Eu partia contigo para não morrer sem ti Está muito fixe isto Está bem da louco Está bem da louco Muito fixe meu Muito fixe meu Ainda bem que o Que o Março lançou a sol também Isto está muito bom meu Está uma cena muito boa Vou-te já dizer Vou-te já dizer Bastante chill Isto faz Isto é aquele tipo Eu também gosto muito deste estilo de música Faz-me muito lembrar A soundtrack de Life is Strange Por acaso É uma música que é mesmo Bate no fundo Isto é fixe meu Isto é muito fixe É aquele género que eu gosto Assim mais chill Curto muito Muito fixe pá Muito fixe Ainda próprio São Mauro Vão dar love ao Mauro malta Isto é o primeiro Deve ser o primeiro single dele Pá Vou-lhe dar Vou-lhe dar algum love Vou-vos pôr aí o link Vou-vos pôr aí o link Esperem lá Está aqui Isto chama-se Mauro Ramos Leva-me para onde foste Está aqui Está aí o link Muito fixe meu Muito fixe